Entre matas e palmeiras e as pastagens verdejantes Abrotarão as sementes dos primeiros imigrantes Entre a Serra e o Rio dos Sinos foi que nasceu a grande estrada Onde vinham os tropeiros tangendo sempre a bolada Cantou com terra, vida e alegria de um povo contente Vem a voz toda hora, todo dia, o orgulho dessa tua gente A Maria Fumaça já foi tudo melhorando O comércio e a indústria, o progresso foi chegando Descortando os teus passados, como o Brasil fosse o primeiro Com tuas lindas ciclovias na América és o pioneiro Cantou com terra, vida e alegria de um povo contente Vem a voz toda hora, todo dia, o orgulho dessa tua gente Cantou o bom eternamente, estarás no meu coração Nessas partes de lazer, tua cultura, a educação Cantou com terra, vida e alegria de um povo contente Vem a voz toda hora, todo dia, o orgulho dessa tua gente Cantou com terra, vida e alegria de um povo contente Vem a voz toda hora, todo dia, o orgulho dessa tua gente Cantou com terra, vida e alegria de um povo contente Vem a voz toda hora, todo dia, o orgulho dessa tua gente